Fala, cambada de porco, bem-vindo a mais um pós-jogo, talvez o primeiro pós-jogo de um jogo festivo, né? Porque hoje, se a gente pegar aí, é um jogo que não valeu nada pro Palmeiras, foi um jogo mais de festa aí, pra gente comemorar o nosso título, comemorar os 400 jogos do Dudu e a despedida do Scarpa, né? Que agora vai lá pro seu Nottingham Forte, né? Fazer essa loucura que o Scarpa tá fazendo, mas tá bom, ele sabe o que tá fazendo. Mas, bom, bora lá pro pós-jogo, né? Vamos falar um pouquinho aí do que aconteceu, vamos começar com a escalação do time do Palmeiras. Não teve nenhuma surpresa, talvez a única diferença aí do habitual é o Vanderlan na esquerda, né? A gente já sabe que o Hendrik provavelmente é o nosso centroavante pro próximo ano, então ele já é o nosso titular. Então, acho que a única diferença aí seria o Vanderlan na lateral esquerda, né? Então, nada de diferente aí na nossa escalação, nada do diferente do habitual, né? E o Palmeiras, falando do primeiro tempo, o Palmeiras não começou tão bem, né? Quem começou com tudo foi o América. Até porque o Palmeiras não tá precisando de nada. O Palmeiras já é campeão, tava fazendo mais um jogo festivo e o América sim precisava, né? O América precisa estar disputando aí a vagar na Libertadores, então, até por isso, o América veio com tudo pra cima. Logo aos dois minutos já teve um chutaço lá, que o Everton fez uma bela defesa, né? E o América começou com tudo. Tanto que o primeiro gol... Cara, o que acontece? Parece que é uma, sei lá, uma sina, né? O narrador falou, o Benítez não fez nenhum gol até agora pelo América. O que aconteceu? Falta pro América, pá, gol do Benítez. Mas é só falar, o Palmeiras tem essa sina que não dá pra entender, né? Falou que o cara nunca fez gol, ele vai lá e faz contra o Palmeiras. Mas é sempre assim. Então, foi isso que aconteceu. O Benítez fez um baita gol, um puta de um golaço de falta, que há muito tempo a gente não tá vendo aqui no Brasil. A bola entrou num canto ali que era impossível. Três goleiros não pegavam aquela bola. Até como o narrador falou. E aí, depois, o Palmeiras começou a acordar um pouquinho mais, né? O Palmeiras começou a acordar, teve até o... Teve um chute do Scarpa, né? Teve o chute do Dudu, que foi um pouquinho torto. Teve o chute do Scarpa, que o goleiro fez uma bela defesa, Cavicchione, esqueci, nunca acerta o nome do goleiro. Que é um bom goleiro também, esse goleiro do América. Cavicchione fez uma baita defesa, que a bola quase ainda passou por ele e quase entrou. E aí, o Palmeiras continuou tentando as suas... Tentando, né? Seus ataques, tentando buscar o gol. E, cara, eu vou até elogiar isso no Palmeiras, porque, por mais que fosse um jogo festivo, o Palmeiras, ele não ficou com o corpo mole. O Palmeiras jogou com vontade, de novo, mais uma vez. Mesmo sendo um jogo que não valia nada pra nós, o Palmeiras jogou com vontade, com vontade de ganhar. E sempre tentando. Começou meio lento, mas depois que tomou o gol, acordou. A gente ainda tomou o segundo gol do América Mineiro, que foi um gol anulado, né? Pela falta lá do... Não lembro quem fez a falta. Mas a gente tomou... E o Palmeiras continuou atacando. Então, teve esse chute do Scarpa, o Palmeiras foi pra cima. E aí, a gente conseguiu o gol aí com um pênalti. E o pênalti meio burro, né? Do jogador do América, né? Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquele pênalti. Ele fez. E saiu o gol de despedida do Scarpa. Ontem, eu até gravei um vídeo no TikTok da TV Alve Verde, falando que o Scarpa tinha... Nem lembro quantos gols eu falei lá nos números dele. E aumentou mais um, né? Antes de ir embora. Então, aí finalizou o primeiro tempo aí, empatando o jogo. E aí, no segundo tempo, a gente já começa com o Scarpa completamente calibrado, né? Novamente, ele que já tinha acertado o pênalti, tinha acertado o chute que o goleiro pegou. Ele já começa, no segundo tempo, metendo aquela falta na trave. Uma baita bola na trave que, infelizmente, não entrou, né? Podia entrar e consagrar mais ainda o Scarpa. Teve mais um chute do Scarpa que o Cavicchioli fez outra defesa. Cara, que goleiro, hein, mano? Ele foi um destaque do América Mineiro aí no ano todo. E, inclusive, acho que é um dos trunfos do América na posição que tá. É o goleiro que o Cavicchioli fez. Ele fez mais uma defesa também na bola de cabeça do Zé Rafael. E na... Não, na do Rony, não. Na do Rony passou. Mas ele, cara, ele tá em todas as bolas, mano. O cara é um homem elástico. Baita do goleiro aí do América Mineiro. Baita chato do América. E, falando do segundo tempo assim, o Palmeiras fez um segundo tempo muito melhor, muito mais incisivo, tentando ganhar mesmo o jogo, que é onde eu elogiei o Palmeiras, que, cara, por mais que seja um jogo festivo, o Palmeiras encheu o estádio e demonstrou vontade pro seu torcedor, demonstrou que ele ia ganhar. E isso é bom, né? É um presente pro torcedor que foi assistir. Então, a gente teve todas essas tentativas aí no segundo tempo. Até que, bom, teve as substituições. O Scarpa saiu, entrou o menino. O menino bateu no escanteio. Eu até falei, cara, olha a mudança, né? Porque, assim, a gente tava vendo os escanteios do Scarpa e aí o menino foi bater... O primeiro escanteio na hora que ele entrou. Eu até falei, pô, olha a diferença, né? Do escanteio do Scarpa pro escanteio do menino. Só que, cara, na hora que eu falei isso, a bola sobrou pro menino de novo e aí ele cruzou perfeitamente de canhota na cabeça do Murilo, que... Bom, aquele momento ali o Palmeiras tava o top gun, né? Era só ataque aéreo aí. O Palmeiras tava incrível. Toda hora a bola na área e a bola terminava ou no goleiro ou na trave. E aí, por fim, com o golaço do Murilo, o gol de cabeça, mais uma vez, o Murilo fazendo o gol. O nosso Murilo zagueiro. Baita contratação do Palmeiras pra esse ano. E ainda teve mais uma, né? Teve mais uma que foi o... A cabeçada do Gomes que passou muito perto. Então, o Palmeiras... Na hora que esse ataque aéreo aí entrou, o Palmeiras tava com tudo. Então, o segundo tempo do Palmeiras foi muito bom, foi muito diferente do começo do primeiro, né? Até a metade, digamos, a metade do primeiro tempo o Palmeiras não foi muito bem. Mas no segundo foi, foi muito bem. Tínhamos as entradas do... Do... Do menino, do atuesta, do Breno Lopes, do Mike. O Mike ainda tomou um cartão besta, né? Lembrando do Tabata também. Eu acho que o Tabata até entrou bem, viu? O Tabata, ele tá tentando, tá tentando se adaptar. Não sei se ele vai ser o substituto do Scarpa. Pelo futebol apresentado, que a gente consegue comparar, não dá pra comparar o Tabata com o Scarpa ainda. Mas quem sabe ele melhora, né? Eu acho que ele entra com... Ele entra com vontade de mostrar serviço. E hoje, até que entrou bem. Não foi um supra-sumo, assim, mas ele entrou. Ele entrou até que... Que benzinho, assim. Entre os caras que entraram. Então, cara, é... Bom, é... Mais um título pra nós, né? Aí só sobrou a festa aí da torcida. Então, mais um título pra nós. Provavelmente, agora, iremos ao... Ao Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional com o time totalmente reserva. Acho que muitos deles vão entrar de férias aí. O próprio Scarpa já deu um abraço em todo mundo. Até demorou pra sair, porque provavelmente nem joga mais no jogo contra o Inter, né? E a gente... Eu queria até fazer um destaque, porque, assim, hoje o jogo foi festivo pelos 400 jogos do Dudu e pelo... Pela despedida do Scarpa. Foram... Pra mim, foram os dois melhores jogadores em campo. Acho que o destaque são os dois. Scarpa vai deixar muita saudade. Eu quero deixar até um destaquezinho pro Vanderlã. Achei que ele foi bem também. Gostei. Tô gostando de ver o Vanderlã, viu? Mas o destaque total aí da partida foram os dois. Dudu jogou muito. Scarpa jogou muito. E mais um título brasileiro aí pro Palmeiras. Levantou a taça junto com a sua torcida finalmente, né? Já era pra ter levantado antes, né? Mas a CBF não quis. Então, finalmente levantamos a taça aí. E... Bom, agora cumpri tabela contra o Internacional. vamos provavelmente com o time de reserva recheado de moleque, né? Recheado de moleque não, mas recheado de reserva talvez alguns moleques aí que não tem mais o que fazer, né? O ano acabou com essa nossa... com esse nosso título, com a camiseta da Triplice Coroa, né? E... E, bom, eu quero saber aí a sua opinião. Eu já lancei dessa camiseta porque é um pouco polêmica. Algumas pessoas estão falando que não é, que é, e eu quero saber a sua opinião. O Palmeiras ganhou a Triplice Coroa? A Recopa? Paulista Recopa e Brasileiro é uma Triplice Coroa? Comenta aí. E aí eu quero saber também de você o que você achou do jogo, quem foi o destaque, se o Scarpa vai deixar saudade. Última dúvida. Scarpa é ídolo? Comenta aí. Tamo junto.